Hoje Quackinator, o novo boss do Minecraft, será um desafio impossível Ele precisará enfrentar e derrotar todos os mobs aí do Cataclisme E ser o vencedor dessa batalha de mobs Bom pessoal, ontem eu trouxe o mod The Quackinator The Quackinator, na verdade, que é, adicionou um de pato guerreiro Só que a mula aqui fez o que? Ela esqueceu, pessoal, de adicionar o boss do mod Então pra vocês verem, né, conhecerem esse boss Eu vou estar trazendo aqui agora pra vocês, tá? E lembrando, sábado, sete da noite, vamos ter uma live aqui no canal Jogando Minecraft com anônima, tá? Anotem aí, sábado, sete da noite O vídeo já tá aí no ar, tá? A live Vai lá e clica no sininho, deixa o like pra vocês não perderem, beleza? Bom pessoal, sem enrolação, vamos ver aqui Esse The Quackinator, ele é forte Cara, ele é um pato mecha Esse aqui, pessoal, com um cavaleiro flamejante Bora ver se esse patinho, ele é potente ou não Cara, o cara dá 14 de dano Mas ele é duro, ele não ataca, ele não atira, ele não faz nada Mentira que ele é duro Gente, eu acho que ele é duro Meu Deus do céu Tá, ele matou o cavaleiro flamejante Mas, bom, foi uma matada meio cocô, né? Grande coral, pessoal Gente, ele não atira Querido, de onde você tá indo, mano? Você tá indo na lua? Gente, esse pato é horroroso, juro Cara, é o pior pato que eu já vi na existência humana Ele só dá um dano do cão Mas é um dos piores patos que eu já vi Aqui, dá tira, pelo amor de Deus Dá um tirinho Mais alguma coisa, tá? Ele matou o coral, mas também foi uma morte bem assim Bem cocô, né? Bom, deixa eu ver o peste de robô Olha, vai ver ele atirando Será que ele vai atirar também? Uau, obviamente não Cara, que estranho Na wiki ele tava atirando, mano Tá, ele matou o peste de robô Será que é porque eu peguei ele no ovo? Enquanto o golem do fim Ah, ele atira Ah, que da hora Acho que é porque ele não tava ativado Ah, ele tá aqui, ok Ele tinha desistido da batalha Uau, não é que ele faz um poder muito épico Agora sim, pessoal Cara, quem não saiu do vídeo Vai aproveitar um pato da hora agora, hein? Nossa, parece que sai voante, véi Vamos, pato Nossa, que pato tão forte, véi Gostei, pessoal Agora sim, o pato tá violento, mano Ó, ó Ele atira patinho Nossa, mas são patinhos bombas, né? Putz Deixa eu dar um hit nele Não, achei que ele explodia Bom, bora pegar agora, pessoal Caranguejão diametista Meu Deus do céu, já começou Já começou Nossa senhora Ô, pato Nossa, gente Ele dá muito dano por segundo E aí, atira os patinho bomba Nossa senhora Mas ele dá mais dano parado do que atirando Nossa, já eliminou o caranguejão, hein, velho Putz, grila Nossa, agora sim Eu gostei desse pato, velho Bom, bora ver Calma, essa Andeja Não era a cobrinha? É a cobrinha, né? A cobrinha já ganhou Vamos ver se ela ganharia nele assim, pessoal Calma Agora sim, hein Nossa, agora sim a gente tem uma batalha justa Meu Deus do céu Ele fazendo os poderes dele E tá preu Os dois atirando agora Caraca, ele não tava ativado, velho Então pra ativar ele tem que spawnar Você não pode pegar o ovo Interessante Nossa, mas agora ele tá tomando um pau, cara Cobrinha Oxe, ele tá rodando Ô, louco, ele tá voando Meu Deus Ô, cobrinha Jumentinha Vamos atacar Obrigado Ó, ó Mano, muito legal Ele ia atirar pato, cara Que insano, né? É, mas agora a cobrinha não vai ganhar dele não, pessoal Provavelmente eu cortei a primeira parte do vídeo, tá? Que eu pus essa cobrinha Ou porque ele tinha ficado chato Então, aí tá A batalha contra On The Jet Tá chegando facinho dele Porque ele não atacava Bora testar agora, pessoal Coralços, mano O penúltimo semi-boss, hein? Nossa, já fez o urro Nossa, metendo Nossa, metendo a porrada nele, velho Ô, não Começou na vida do Coralços Já derreteu Coralços nem tem como, mano Bom Bora ver O cobre eleito Gladiator Agora Meu querido A gente vai ter uma batalha, hein? Nossa É, ó A gente não vai ter nada Porque Olha, ele derreteu a vida A gente não tem o que fazer Ele derreteu a vida do cobre eleito Gladiator, velho What the fuck? Será que ele vai ganhar dos bosses, gente? Comentem nos comentários Eu quero ver Quem que vai acertar O desafio dele será que O guardião do fim O Ender Guardian Gente, olha isso Ele tá derretendo Caraca Olha Ah, mas o Ender Guardian Também dá um dano do cão, né? Putzgrila, velho Ele não tá dando tanto dano também, né? Ele tá dando oito agora Ele não tá dando mais aquele danasso Que era Quatorze, quinze, né? Vamos, pato Faz outra coisa aí, pelo amor de Deus Ah, ele dá soco também Ele não atira só Meu Deus do céu Gente, eu acho que o Ender Guardian Vai perder Não tô acreditando Cara, vai ser totalmente no limite Essa daqui, viu? Moça Olha, vai ser no limite Da honra E é, pessoal O patão aí Infelizmente Foi eliminado Pelo Ender Guardian Bom Eu acho que ele só vai ganhar do Wither, cara Porque Porque assim Eu acho, né? Poxa, aí o bicho não vai nascer não, querido? Putz Ele vai tomar um danasso já Antes mesmo de nascer Agora ele nasceu Nossa, ele tá metendo um pau no Wither Ou mesmo Nossa, mesmo começando perdendo Ele vai dar um pau no Wither, gente What the fuck Nossa, aquele ataque dá um de dano Incrível Ué, louco! Ele atirou pelo peito, vocês viram? Ele tem uma animação no peito também Da hora, da hora, da hora Meu Deus do céu As nuke aqui vai ser inútil no ar, né? Putz grila Caraca, olha o dano Gente, não tem como, mano Caraca, esse patão é muito potente, fi Eu acho que ele ganha do Leviatão, hein? Ó, fez o Raio Laser Mas não adiantou muita coisa, não Aí, pessoal O Wither Robô Eliminado por Patão, hein? Vamos ver se o Patão toma dano Da explosão Toma nada, fi O Patão é potente Bora ver, pessoal Contra que monstruosidade nederita Ela toma dano, hein? Nossa, ela não dá repulsão, gente Putz grila Caraca, mas ele não consegue acertar ela, véi E t-box bugada do cão da nederita Aí, ele toma repulsão É, essa batalha aqui Já era, pessoal O Quackinator O meu querido nem consegue acertar o nederita, mano Agora ele tá conseguindo Porque ele tá fazendo o ataque lá Que dá dano em área, né? Nossa, é, pessoal Nederita, suave, hein? Ganhou do patão Ai, ô O fósforo ancestral Eu esqueço o nome dele em inglês, mano Nossa, ele não dá dano Não dá dano É o cão, né? Ô, louco O fósforo ancestral vai perder Ô, não tô acreditando Um bicho forte dele É porque os ataques dele não pegam no chão, né? Esse bicho voa Meu Deus Nossa, mas ele também dá um dano do cão, né? Gente, olha isso, véi Caraca, fósforo ancestral eliminado Pelo Quackinator, hein? Quem diria? Faz o Quai no chat O Wix, eu não preciso nem falar nada, né, mano? Ele vai dar um pau nesse bicho aqui Vamos lá Nossa, já fez as bolas de fogo aqui Meu Cristo amado Gente, ele tá tomando É, ele tá tomando dano do Wix Ele tá dando dano do Wix Mas O Wix já derreteu, coitado, véi Nossa, apesar que ele deu danasso, hein, velho Olha isso Caraca, mano É, mas o Wix, de boa Eliminou o Quackinator Pessoal, agora sim Fiz a piscininha literalmente aí do Leviathan, né? Vamos botar o bichão aqui Só que, na real Eu tenho que botar o Quackinator primeiro Mano, ele não toma dano na água Será que ele toma dano na água Quando ele estiver ativado, véi? Isso faria sentido Porque ele é um robô, né? Apesar que o Wither Robô Mecânico Não toma dano na água Mas, enfim Já é outra história, né? Bom, acordou o bichão E bora pro aqui Leviathan Contra Quackinator Meu Deus do céu Bora ver Hora da ver Nossa, já tomou na orelha Pra ficar esperto Hum, ele não entra na água Caraca Ele realmente não entra na água, mano Ué, o que é isso? O Leviathan fez o Urro? Nossa, o que é isso? É o poder especial Não tô acreditando Ele desviou Ele desviou bem Nossa, o patão é potente Ele desvia de tudo É uma maqui É uma mula Putz, lá o patão O que é que tu fez, querido? Nossa, ele saiu de um pra ele no outro Cabeçudo Ele comeu no ar o patão É, pessoal, enfim Percebemos aí, pessoal Que o patão é potente Perdeu um dos quatro bosses Mais fortes do cataclismo Mas não Tudo dinossauro Eu fiquei incrível Mas tudo bem Então, comentei aqui O que vocês acharam do patão Aqui, o Quackinator E comentei se ele vai aparecendo aí Com as próximas batalhas do canal Beleza? Então, vou fazer essa batalha por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam Sábado aí Vamos ter a live Sete horas da noite Eu espero vocês, tá? Vamos explorar o mod Adventure Z Dei spoiler Dei spoiler Pra quem ficou até o final, tá? E é isso, cara Obrigado por assistirem E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau